Bom, depois de ter minha casa roubada por duas vezes em menos de três meses E não poder fazer nada, me senti um cidadão de mãos e pés atados Contra essas injustiças que andam acontecendo no meu bairro aqui Eu resolvi fazer essas faixas aqui como uma forma de protesto Então, eu não posso filmar dentro da minha casa Porque dentro da minha casa não tem mais nada pra se filmar Tá tudo vazio dentro da minha casa Mas esse sentimento de angústia que eu tô sentindo, que eu tô passando Por ser um trabalhador e ter minhas coisas roubadas Eu gastei mil e duzentos reais em fechaduras e portas E nada disso readiantou pra que minha casa fosse violada mais uma vez Bom, quando eu vim pra Águas Lindas eu imaginei que seria uma vida nova Sem pagar aluguel, eu financei essa casa em 25 anos E não tenho pra onde ir Então, a única forma de protestar que eu encontrei foi essa aqui De colocar essas faixas aqui pra gente almejar um mundo melhor Um mundo que a gente possa chegar em casa e encontrar pelo menos o seu bujão de gás Pra você fazer sua comida E não chegar em casa e tá dessa forma que eu encontrei minha casa aqui Minha casa não tem nada hoje E eu vou pedir pra galera compartilhar aí Pra ver se as autoridades tomem uma providência Que olhem aqui pro Pérola 2, Águas Lindas, Goiás Porque da forma que tá não pode mais continuar Então nesse ano de política aí, ó Vamos ver aí se alguém pode olhar pra esse lado de cá Que a situação aqui tá alarmante Que a gente pode olhar pra esse lado de cá